Todos nós, se a gente for procurar, a gente vai encontrar páginas com defeito no nosso livro, que é o nosso corpo. O estresse é um gatilho para apertar o play nesses genes defeituosos. E esses genes defeituosos podem influenciar no aparecimento e manutenção da autoimune. De que forma? Fazendo ser uma pessoa mais inflamada, diminuindo a sua capacidade de desintoxicação. O estresse, ele afeta uma glândula que chama timo, que é uma glândula que tem aqui, nesse ossinho aqui, que se chama externo. Essa glândula chamada timo está aqui atrás. E o timo, ele é super importante para produzir, regular e equilibrar as nossas células de defesa, nosso sistema de defesa. Então, o que você pode fazer de dicas práticas para melhorar essa modulação do estresse? Primeira coisa, gente, é se livrar da síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela é daquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Nós, ser humanos, estamos aqui para evoluir, para se melhorar, não é verdade? Agora, se você acha que nada pode ser mudado, então você vai ser uma pessoa que vai continuar onde você está. E o que você pode fazer? Mais importante do que o que tomar, é o que você vai fazer, as suas atitudes. Pode fazer meditação e oração, né? Se você ora com fé, é um tipo de meditação. O que é meditação? É você se concentrar, focar no que você está fazendo. A oração pode ser uma forma de meditação. Procurar um esporte? Existe uma infinidade de esportes, algum você pode fazer, ou você pode gostar. Se você gosta de um hobby, de pintar, de fazer algo artístico, de jardinagem, né? Contato com a natureza, colocar o pé no chão, colocar a mão na terra. Encontre uma solução, não só um problema para o que você tem de dificuldade. Mais importante do que tomar, é você modular os seus hábitos. Então, vamos lá.